Oi, gente! Aqui é o Lucas Fucinoni. Várias mulheres querem perder peso e acabam cometendo alguns erros. Por exemplo, chegar e ver essas dietas da internet, da TV, como uma dieta milagrosa, achando que serve para ela. Gente, isso não acontece, tá joia? É o seu médico nutricionista que vai pedir os exames e determinar qual é a melhor dieta que se adequa para você. O que é bom para uma pessoa não necessariamente é bom para todas elas, tá joia? Então, de acordo com a sua característica corporal, os seus objetivos, vai ser construído um plano específico para você. Outro erro muito comum é consumir alimentos que são falsamente saudáveis. A gente vê muita coisa no mercado hoje em dia, de produto light, produto diet. Lembrando que nem sempre o produto diet tem menos calorias, gente. Isso quer dizer que ele é construído de acordo com o grupo alimentar. Aquelas pessoas que não podem consumir carboidratos. E, às vezes, vem com gorduras que acabam trazendo muita energia, muitas calorias a mais na sua dieta. Também, cuidado com essas barrinhas de cereais, que tem o anúncio na TV que, como fosse saudável e tudo, e não é tudo aquilo. Suco de caixinha, também já falamos a respeito disso. As mulheres também relacionam muito a alimentação com a parte psicológica. Às vezes, sentem mal de estar realizando. Então, comendo demais, uma refeição muito grande. E, às vezes, acabam descontando na comida, seja em exagero ou seja em restrição, coisas que o corpo não gosta. Então, tem que sempre tirar esse peso que a comida leva nas mulheres, principalmente em relação psicológica, descontar a ansiedade, às vezes, descontar a depressão. E quem paga o pato são as calorias. Nessa onda fitness, também, a gente observa em relação às gorduras saudáveis, abacate, óleo de coco, azeite de oliva. E a mulher acha que só porque são saudáveis que pode exagerar, também não é o caso, gente. Tudo tem a sua quantidade e sua maneira adequada de consumo. Então, não é porque são coisas saudáveis que você pode estar usando à vontade. E, também, em relação ao consumo de proteínas. As mulheres não gostam, às vezes, de tanta carne, não gostam de consumir churrasco, carne, essas coisas. Proteínas acabam deixando fora da dieta, causando prejuízo. Então, o mais importante é seguir a orientação do seu médico, seu nutricionista, para ter resultados saudáveis e a longo prazo. Às vezes, a pessoa até perde peso com essas dietas malucas. Mas, sabe que assim que para, o peso retoma e traz prejuízos para a saúde. Lucas Fustinoni, do canal Eclare. Um forte abraço e até a próxima.